O Luan nasceu com a má formação no corpo e já nos primeiros meses de vida teve que amputar a perna esquerda. Hoje, com 4 anos de idade, ele tem uma rotina diferente das outras crianças. Faz fisioterapia quase todos os dias e viaja a Florianópolis com frequência, onde é acompanhado por uma equipe de médicos. Todos esses procedimentos custam caro. Alguns são feitos por meio do SUS, outros são custeados por familiares e amigos. O dia a dia é corrido, são muitas consultas, porque não é um especialista só. Aos consultas o SUS dá, o SUS fornece para a gente, porém a gente tem custo de viagem, a gente tem custo de fisioterapia. Tudo isso, tem coisas que o SUS até fornece, mas tem algumas que não. Luan faz fisioterapia duas vezes por semana na APAI de Tubarão. O serviço é gratuito e atende mais de 200 crianças. Como a família não tem condições de pagar por um procedimento particular, a mãe acaba realizando o restante das sessões em casa. Assim como Luan, essa é a realidade de milhões de brasileiros que contam com o Sistema Único de Saúde e de serviços oferecidos gratuitamente por entidades. Na cidade, a APAI e a Unisul cumprem bem esse papel. São milhares de atendimentos realizados por ano para aqueles que não possuem condições de pagar pelo tratamento. São tratamentos caros e que de forma gratuita a APAI oferece e com muita qualidade, né? Por exemplo, a ecoterapia, a hidroterapia, que são tratamentos difíceis de se conseguir fora. Nós estamos bem equipados com um plantel de fisioterapeutas de um nível muito bom e o atendimento é de uma qualidade ímpar. Muitos possivelmente não conseguem completar o seu tratamento justamente por questões normalmente financeiras. Então a gente tentando atender os pacientes de início e depois só então os pacientes que não são tão carentes assim a gente tende a atender a maior demanda possível. O problema nesses casos são as listas de espera. Os locais não conseguem atender a grande demanda de pacientes e para quem está doente o tempo é algo que vale muito. Isso se aplica também àqueles casos de pessoas que precisam de cirurgias, exames de alta complexidade ou de procedimentos mais caros, onde também é preciso ter paciência e sorte. Algumas pessoas aguardam na lista de espera do SUS há anos e muitos nem conseguem ser atendidos. No dia 11 de janeiro desse ano, o governador Raimundo Colombo sancionou uma lei que promete mudar pelo menos um pouco essa realidade. Isso porque antes da lei não era possível saber em que posição o paciente estava na lista de espera, o que dava margem a fraudes. Agora o governo de Santa Catarina deve tornar essa lista pública por meio da internet. Isso significa saber em que posição o paciente está e o tempo que o procedimento levará para ser feito. E lembra do Luan? A família dele se beneficiará com a nova lei. Isso porque ele é uma das pessoas que aguardam uma resposta do SUS para colocar uma prótese. Como ele fez uma amputação da perna esquerda, a gente precisa que ele coloque uma prótese para poder estar andando e correndo, que é o sonho dele, né? Que ele pergunta quando que ele vai andar como as outras crianças. Todos os pacientes que precisam de uma prótese fazem o agendamento no serviço de saúde do município, que depois é encaminhado para o estado. Lá eles entram em uma fila de espera que parece interminável e que só aumenta a cada dia. A gente sabe que existem várias pessoas, o estado é uma demanda muito grande, atende muitos pacientes e acaba entrando na fila. Então, infelizmente, tem essa fila. Por isso, pode levar dois meses, três meses ou até ano. Com o sistema cada vez mais estrangulado, não é difícil saber quem acaba sofrendo com a falta de serviços e procedimentos feitos por meio do SUS. Enquanto isso, pessoas como o Luan necessitam de ajuda de outras pessoas e de entidades que tentam amenizar essa triste realidade. É normal ele ter uma vida normal, mas digamos uma vida ativa, né? Para poder brincar, correr com as crianças, que é o que ele mais sente falta. Andar de bicicleta também, então... A gente está lutando para isso. Enquanto a gente tiver força, a gente vai lutar.